Eu baixo para não ter direitos autorais, sim, 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 me julguem, me julguem, Spice Girls, gosto, adoro, que doideira. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero, como sempre que sim, eu sou o Renato Tialian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se você é novo no canal, gratidão, obrigado por estar aqui, te peço uma oportunidade, já se inscreve no canal, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, e a gente abrange a religiosidade em diversos outros aspectos, em diversos outros assuntos, como que a gente vai tratar hoje, que não tem uma ligação direta. Com o dia a dia de um terreiro. E para você que já é da família, por favor, já curte, comenta, compartilha, é importante, olha só, todo vídeo que a gente posta aqui, ou você gosta, ou você não gosta, não dá para ficar neutro, né? Então, se você gostou, dá like, clica no like, eu vou explicar uma coisa, é muito importante, o YouTube, eu não entendo de computador, mas o YouTube tem a questão de algoritmo dele e tal, não sei o que, e ele identifica a relevância de um vídeo pela quantidade de likes, de views, e aí acontece, ele começa a impulsionar esse vídeo para mais pessoas, ele começa a multiplicar isso para mais pessoas, e vamos deixar mais pessoas terem acesso aos nossos vídeos, ter acesso ao nosso canal, quanta gente que ainda não conhece a gente, o nosso trabalho, e que nós... olha o campo que a gente tem para trabalhar, para chegar, então, dá like, não gostou? Volta a assistir de novo, porque você tem que gostar, estou brincando, enfim, eu queria fazer hoje uma reflexão, para quem não sabe, dia 8 de setembro foi meu aniversário, e eu comecei a ver a quantidade de pessoas que lembraram de alguma forma de mim, então, na minha última contagem, penso que final, contagem por cima, né? eu vou bater perto de mil pessoas que me desejaram um feliz aniversário, perto de mil pessoas, entre Facebook, entre Instagram, entre as mídias sociais, entre uma ligação, entre e-mail, entre mensagem no WhatsApp, e coisa que o valha, deu quase mil pessoas, olha quanta gente, olha que volume de pessoas, e nesse meio dessas mensagens, muita gente veio para dar, às vezes, um obrigado pelo que eu faço, obrigado por levar uma mensagem, mas eu me peguei pensando, mas o que eu faço de fato para que a pessoa fique grata desse jeito? na verdade, eu transmito amor, ou eu tento transmitir amor, é só isso, eu faço o que eu faço, eu falo aqui com vocês, quase todos os dias, porque primeiro, eu adoro estar com vocês, e no mesmo peso, o fato de eu amar a Umbanda, absurdamente, como vocês percebem, mas aí eu comecei a fazer uma reflexão um pouco mais profunda, sobre alguns fatores subjetivos, e que não aparecem no dia a dia, do que a gente faz, do que a gente fala, para muita gente, para muita gente mesmo, e se é seu caso, eu te agradeço, por permitir que a minha mensagem chegue até você, e te toque, da forma que eu nem imaginava que poderia acontecer, mas eu te agradeço por isso, para muita gente, a gente leva, eu levo, de alguma forma, a esperança, entenda, quando eu falo a gente, é para não parecer orgulho, vaidade, pedância, ou coisa do tipo, não é essa a mensagem, assim, a gente leva a esperança, a gente leva às vezes uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, sabe por quê? Porque eu falo que eu confio em vocês, e falo isso de verdade, de forma genuína, eu falo transmitindo essa confiança para vocês, a vida anda tão difícil, a vida anda tão complicada, tão complexa, que cabe a nós, termos na nossa cabeça, o seguinte, ou eu entro na manada, e o pensamento de manada é fortíssimo, que a vida está difícil, que a vida está complicada, e o busco até é justificar, às vezes, os meus insucessos, por conta dessa vida estar difícil, dessa vida estar complicada, e da crise no Brasil, quanto mais eu falo isso, mais eu alimento essa coisa ruim, mais eu dou, aí eu deixo o diabo tão feio quanto pintam, então, o que a gente faz aqui, ou o que eu busco fazer, e eu dou pinceladas em muitos vídeos, às vezes, o que eu digo, para você, e para vocês, não sentem no banco do coitado, não, abaixem a cabeça diante da dificuldade, mude, aqui, mude o teu mindset, mude a tua forma de pensar, a tua forma de agir, e reagir, diante da vida, e diante das dificuldades, olha, eu não sei, a espiritualidade nos leva, nos mostra caminhos, às vezes, diferentes, e que fazem sentido, de alguma forma, para mim, eu acho assim, e essa é a dica que eu vou trazer hoje, encontre de fato, a sua missão de vida, Renato, a minha missão de vida, é ajudar o próximo no terreiro, não, eu estou falando uma coisa mais abrangente do que isso, não se restrinja a isso, não é disso que a gente está falando hoje, encontre a sua missão de vida, Renato, como? muito simples, vamos olhar os pequenos sinais, que o universo nos dá, de repente você está trabalhando, e alguma coisa que você não suporta, que você não gosta, o universo está te mostrando, que aquilo não é para você, de repente, você encontra, você começa a fazer alguma coisa, eu não sei, eu vou chutar aqui, você trabalha no escritório, não suporta, você saiu, virou artesão, e você ama o que você faz, pronto, é o universo te mostrando, que o teu caminho é esse, que a tua pegada é essa, e, você começa a caminhar, você percebe, que tudo começa a dar certo, neste sentido, pronto, olha o universo te mostrando, a tua missão de vida, a tua missão de prosperidade, nós somos levados a crer, desde sempre, que prosperidade, é sinônimo de pessoa ruim, de pessoa que vai para o inferno, ou coisa do tipo, e também, somos levados a pensar, que prosperidade, está intimamente ligada a dinheiro, e olha só, vou te dar uma notícia, não tem nada a ver dinheiro, prosperidade e dinheiro, não tem nada a ver, agora, prosperidade tem a ver, e muito, é quase um sinônimo, de espiritualidade, quando você está espiritualizado, quando você está emanando, para o universo, quando você está encaixado, quando a tua peça, está encaixada no quebra-cabeça, tudo conspira a seu favor, tudo caminha a seu favor, e é isso, que você tem que ter em mente, para de dar muita ponta de faca, para de lutar contra o lutável, você não precisa disso, você pode buscar, a tua missão de vida, encontrar aquilo, que te faz próspero, e a prosperidade, eu dei um exemplo, para a senhora Tchalhão ontem, a prosperidade pode ser, está na mesa comendo uma bolacha, isso pode ser a prosperidade, ler um bom livro, sentir aquele cheiro de livro novo, pode ser a prosperidade, não vincule prosperidade com o dinheiro, a prosperidade é muito maior do que isso, um dos pilares da prosperidade, é a gratidão, então coloquei isso hoje no post, seja grato, seja grato, pelas possibilidades que você tem, pelas possibilidades que se abrem, a cada novo dia, e que fazem de você, o personagem principal da sua história, não seja coadjuvante da sua história, seja o protagonista, da sua história, como eu começo tudo isso Renato? mudando aqui, a tua forma de pensar, a tua forma, de enxergar o mundo, respeite todos, você não é melhor do que ninguém, mas também, você não é pior do que ninguém, para, de querer, ou melhor, tire, as pessoas, daquele pilar, que a gente coloca inalcançável, de olha como aquela pessoa é boa, faz e acontece, não, ela é uma pessoa assim como você, que tem virtudes e defeitos, assim como você, se cerque de mestres, naquilo que você faz, se cerque de mestres, mestre Jesus, os orixás, se cerque dessas pessoas, dessas entidades, desses seres ascensionados, que podem, te trazer alguma lição, busque neles, a tua inspiração de vida, mas compreenda, Renato, Jesus andava, com um chinelinho, com uma bata, ele mandava dar tudo, não, perceba, era outra época, outra realidade, outro contexto, o que ele estava falando, não se preocupe com isso, e pare de achar, que se você, quiser comprar, e tiver condições, para isso, sem se empipinar financeiramente, tiver condições, de comprar mais uma bolsa, compra, isso é prosperidade para você, viva isso, com condições, não se enrole, por conta disso, isso tem que ser saudável, na sua vida, e não um problema, divida bem isso, se cerque destes mestres, e faça sempre, em todos os momentos, em tudo, dê o teu melhor, faça, o seu melhor, de forma intensa, não seja pela metade, seja, inteiro, eu Renato, eu sou advogado, tem muitos juristas, muitos caosíticos, que são inspiração, que eu admiro demais, mas todos, sem exceção, são advogados, ou foram advogados, assim como eu, então, eu os admiro, eu me espelho neles, mas, eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas crenças, e modéstia a parte, eu sou bom para caramba, no que eu faço, quem me disse isso, eu mesmo, e os meus resultados, dizem isso, mas foi preciso, que eu acreditasse em mim, para que tudo isso, viesse, à tona, que tudo isso, aparecesse, que tudo isso, pulsasse, para o universo, então, é isso, ninguém, vai lá, pegar a tua mãozinha, e te tirar do banco do coitado, parte, exclusivamente, de você isso, nem teu pai, nem tua mãe, nem tua família, nem as entidades, ninguém vai te tirar do banco do coitado, é parceria, é via de mão dupla, queira isso, saia disso, pare de procrastinar, pare de deixar para amanhã, o que você pode e deve fazer hoje, está na tua mão, está na tua mão, e não importa, que os outros pensem, que não é assim, que está errado, que isso é bobagem, para, 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 falando de prosperidade, só para encerrar, seja, aquilo que você, veio, para ser, não seja, aquilo, que tua família, imagina que você deva ser, quando a gente fala de prosperidade, às vezes a família atrapalha, porque, sempre existe o sonho, meu filho vai ser médico, minha filha, vai ser dentista, porque, quem tem que saber é a pessoa, mais ninguém, quem tem que saber é você, então, não seja, infeliz, para deixar alguém feliz, eu acho que é simples assim, busque você, a sua felicidade, e lembra sempre, felicidade, é o caminho, e não, o destino, meu irmão, minha irmã, para a gente falar de prosperidade, de formas de pensamento, de como projetar esse universo, a gente teria, aqui, a gente falaria durante 5 horas, sem parar, e não é esse o nosso intuito, nesse momento, então, me deixa nos comentários, o que que você pensa disso, o que que pode, qual foi a chave, que mudou, de repente, tua forma de pensar, que te trouxe para uma coisa nova, que te abriu caminhos, que te mostrou uma realidade, que você não conhecia, e para encerrar o vídeo, novamente, eu agradeço, a cada um de vocês, que de uma forma, que eu não imaginava, de uma forma completamente, um efeito secundário, um efeito colateral, do nosso canal, aqui no YouTube, que foi essa ajuda, que eu sem saber, trouxe, para muitas pessoas, olha, eu digo que não fui eu, que ajudei vocês, foi vocês, que me ajudaram, e eu sou grato, a cada um de vocês, por conta disso, meu axé, meu saravá, a minha gratidão, e o meu amor, por cada um, que está aqui assistindo agora, um grande, um grande, um grande, um grande abraço,